Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! A questão populacional, já falto lá, o número 1 que a Câmara Municipal teve. Segundo esse critério, Goiabá não votaria uma nova U. Só que a realidade se impõe sobre isso. Porque a cidade se pensou que ela ia crescer em uma direção, de uma vez para outra. Agora, no Cuxó, há 5 anos atrás, a gente não tinha um benefício aqui. Não tinha um benefício. Está também em volta. Aí construíram aqui pela Praça Cuxó, agora a NRB e outras empresas estão aqui do lado, daquilo que era que era barilho. Que benefício! Pô! Firmado! Galhas Torres, edificadas e não para mais. É a Avenida do Contorno, que está sendo que a obra foi retomada, vai revolucionada. E a Avenida do Contorno daquilo teve um impacto. Então, como foi a Avenida do Contorno naquela região. Então, ou seja, o Maurício, companheirado do movimento secretário, prefeitura, vereadores. O Cuxó pode fazer dessa audiência pública, dessa oportunidade, aliás, dessa audiência pública, nessa sessão, nessa lei, na Câmara Municipal, para a gente estabelecer uma discussão continuada. Como é que a gente quer? É o que tem que encontrar o Cuxó quando a gente completar 100 anos. Vai fazer o governo de Pá, tem 6 anos pela frente. Mas vamos estabelecer algumas merdas juntos. Envolver a capacidade, a cultura de Pó, a população. Vamos colocar parâmetros, que aí os vereadores vão se juntar com os presentais, com os irmãs, com os mortos. Isso não saiu de moda, não. A gente conversar, a gente dialogar. É um negócio de interesse, é um negócio rápido. Qualquer coisa não tem alguma coisa. Já tem umas coisas que a gente sempre tem saudade, entendeu? Funcionava melhor. Então, assim, fica muito mais fácil hoje do outro. Hoje está... O que faz o político respeito do lado de Santos? Do lado de Santos? Ah, bom, a gente chama estranho aí. Celso? O outro faz além, mas é difícil de se perguntar. Vocês estão agradecendo o compromisso? Vamos encontrar esse compromisso depois. Então, as instituições precisam ter isso claro. O que é o movimento comunitário? Fica aqui novamente. Um reconhecimento. Por que a gente fala, nossa herança, movimento comunitário? Certo? Exatamente, é o que é o movimento. Então, ao longo da sua existência, e vai lá para trás, quando o MP já existia, certo? Ele tem altos e baixos, mantém as ondas. A sociedade importa. Ele é impactado também, como tudo. Então, o movimento já teve um movimento. Ele tem maior força, menor força. Mas o importante movimento comunitário é que ele nunca morreu. Nunca deixou ele existir. Só porque eu tenho pessoas insistentes e persistentes, como vocês são. Sem salário, muitas vezes sem condição até para si mesmo, para ter em casa. E ainda acha atento a dar seu futuro para poder trabalhar em comunidades. E hoje, mais difícil ainda. Ninguém quer sair de casa numa reunião. Ninguém quer sair de casa para fazer uma comissão, para ir na prefeitura, no governo. Vereador. E junto com o vereador pedir alguma coisa. É só reclamar aqui no WhatsApp, no Instagram. Então, assim, hoje é complicado. Então, gente, vem aqui esse meu agradecimento, como eu vou te conheço. A Câmara Municipal é um vereador estímulo no caso. E ao Maurício, ao Câmara, que era essa parceria necessária. Aí, quando eu cheguei aqui, eu não estava falando. Não estava falando, mas quero dizer. Não sei o que, eu elegei sete vereadores, não sei o que e tal. Não sei o que, para eles vieram. Aqui está com gás. E eu quero dizer aqui. Então, eu quero dizer para vocês. Esse outro erro que eu vou estudar tem cinco vereadores. Então, eu só quero falar isso, para dizer que tudo que eu digo no dia, isso é contigo. Se eu não acredito que é fácil. Não estou dizendo que vai cair no forno de ninguém. Aí, eu vou dizer que é contigo. O que já tivemos. E eu tive uma grande alegria de ser contigo. Muito obrigado a todos por ter assistido. Aplausos De pedaço contínuo dos usos da sombra em nosso evento! Acabuindo neste momento o nosso presidente da Uified. José Maurício Pereira. Boa noite a todos e a todas Eu quero que neste momento Apresentar essa mesa Aonde está o distrito do futebol Que me interessa a todos os líderes comunitários Que mandaram a todos os pré-candidatos Fiquem de pé Que me interessa a receber uma salva em palma da mesa Porque está comemorando hoje A aniversária do distrito do futebol Cento e dez comunitários Cento e vinte Bairros ocupados E incluindo aqui o grande potecota-fone Dos 94 anos Então você, líder comunitário Faz a história em cada comunidade Em cada rua Em cada centro comunitário Em cada órgão público Ali está a voz do líder comunitário Ali está aquele que trabalha para melhoria E juntamente Para a mesma história do prefeito de Cuiabá Que nos somente adesivo Alcançaremos melhorias Para o grande futebol E os cem anos Será um grande ano de vitória Por muitos habilidades Uma salva de palma a toda a liderança Todo o futebol Que faz com a gente Representando o clube do futebol Muito obrigado Para você ter dado Quero que cumprimentar Nosso vice-prefeito Meu amigo O presidente comunitário Que tem trabalhado dia a dia Com todos nós É uma pessoa constante ao cumprimento Vemos aí em todas as áreas sociais E acompanhando a liderança Está aqui uma pessoa Que conhece o dia a dia do líder comunitário Uma salva de palma ao nosso vice-prefeito E futuro prefeito A cumprimento O presidente comunitário Vem aqui O presidente comunitário E um cura da palma ao nosso vice-prefeito Mais um ano de vida Eu quero dar essa honra Trazendo aí junto da FEMAP Ao Cândido e demais unidades Pedindo ao senhor Faça a audiência Na região do sul Como ature com todo o movimento comunitário Enalteça o nome desse Espírito Que tanto trabalha Porque, meu amigo, nosso agradecimento Pelo seu trabalho, pela sua dedicação Juntamente com o nosso presidente Do Instituto 2000 Atendeu prontamente Então, ao Cândido e ao Cândido Por essa audiência, uma salva de palmas De beleza Como é que aconteceu Nesse momento, o aniversário do esporte Nosso vereador Cássio, que tem trabalhado muito Tem nos atendido a todo momento É um grande parceiro Nosso movimento comunitário Uma missão que tem Demostrado e crescido Dia a dia na política E hoje é nosso irmão, nosso parceiro Uma salva de palmas Os vereadores que estão aqui conosco E companheiros de todo mundo E eu quero dizer Em nome do Guilho Em nome do Cássio Que representa a casa Que vês E vocês estão sabendo Saiu dos seus compromissos E veio atender O movimento comunitário Muitos vereadores não vieram Cada um com o seu problema Mas aqui nós não falamos A quem está no movimento Então a salva de palmas A Câmara Municipal E a Câmara Municipal E a Câmara Municipal E a Câmara Municipal Quero agradecer o nosso companheiro De sempre Volta na Ruta A FEMAB está em todo momento Em todo lugar É o meu parceiro do dia a dia A série da FEMAB É aqui na URGAM E eu só quero agradecer o meu companheiro A questão populacional Para popular O número 1 Que é aquele município que faltou Segundo esse critério Foi a base de uma portaria Uma nova URGAM Só que A realidade se impõe sobre isso Porque a cidade Sempre não querem acrescentar Uma direção E uma da rua para outra Agora no Ruxó Há 5 anos atrás A gente não tinha um benefício aqui Não tinha um benefício A também em volta Aí construíram aqui Pela Praça do Fisco Agora a BRB E outras empresas Estão aqui do lado Aqui onde ela quer a barilha Que barilha Que barilha Caras todas Reduplicadas E não para mais É a Avenida do Contorno Que está sendo que a obra Foi retomada Vai revolucionário Daquilo Teve um impacto Então qual foi a Avenida do Contorno Naquela região Então ou seja Maurício Companheirado do movimento Com a Avenida do Contorno Prefeitura Vereadoras E o Contorno Pode fazer Dessa audiência pública Dessa oportunidade Dessa audiência pública Na sessão Dessa lei Na Câmara Municipal Para estabelecer Uma discussão Continuada Como é que a gente quer Contrar o Contorno Quanto a gente Conferta 100 anos Mas nós ainda Vai ter impacto Tem 6 anos Pela frente Então vamos estabelecer Algumas metas Júnior E devolver A sociedade Aquele que a gente morre A população Vamos colocar parâmetros E aí os vereadores Vão se juntar Com os presentais Com todos os irmãos Com todos os mortos Isso não saiu de moda não A gente conversar A gente dialogar É fita um negócio De terrestre E a gente conversa Nada É só usar Qualquer coisa Cria dúvida Né Já tem uma coisa Que a gente tem aqui Saudade Entendeu Funcionava melhor Então assim Fica muito mais fácil O outro Que o outro Hoje está É mais um pouquinho Se as pessoas Do lado de Santos Do lado de Santos Ah bom A gente chama Estreio Céu O outro Mais além Mas é difícil De terrestre Contado Se estabelecer O compromisso É você comprar Esse compromisso Depois Então as inscrições Precisam Terrestre E o movimento Comitário Fica aqui Isso não é conhecimento Por que a gente fala Nossa Erradora Movimento comunitário Certo Exatamente É o que é O movimento Então Ao longo da sua existência E vai lá Pra trás Quando o Enfê Já existiu Certo Ele tem altos e baixos Mantém as ondas A sociedade E toda Ele é impactado Também Contudo Então O movimento Já teve um movimento Que tem maior força Menor força Mas o importante Movimento comunitário É que ele nunca morreu Nunca deixou de existir Só porque Tem pessoas Insistentes E persistentes Como vocês estão Sem salário Muitas vezes Sem condição Até pra si mesmo Pra ter em casa E ainda Acha tempo A dar seu futuro Pra poder Trabalhar Na comunidade E hoje Mais difícil ainda Ninguém quer sair de casa Pra uma reunião Ninguém quer sair de casa Pra fazer uma comissão Pra ir na Na prefeitura Do governo O vereador E junto O vereador Pediu alguma coisa É só reclamar Aqui no No Instagram Então assim Hoje é complicado Então gente Vem aqui Esse meu agradecimento Como eu vou te conhecer A Câmara Municipal Para o vereador Estilo No caso E ao Maurício Alcântico Pela sua parceria Nessa sessão Eu lembro Aí quando eu cheguei aqui Eu não estava falando Eu estava falando Mas quero dizer Não sei o que Eleger sete vereadores Não sei o que E tal Não sei o que Para eles E a fatura Está com gás Não sei o que Cheguei aqui Então eu quero dizer Para nós Esse outro Que eu estou Tendo cinco Então eu só quero Relatar isso Para dizer Que tudo Que eu digo Isso é contigo Se não Não sei o que É fácil Não estou dizendo Que vai cair No colo De ninguém Aí eu vou dizer Que é contigo O que já tivemos E eu tive Uma grande alegria De ser contigo Muito obrigado A todos Por ter assistido Depende do contínuo Os usos das malas Em nosso evento Convido neste momento A presença do nosso Convocamento Do nosso presidente da UCAM José Maurício Pereira Boa noite a todos e a todas. 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 Bom, bom para o Fernando Jair, excelente vereador, vereador presente, está sempre com o Lúcio em toda atividade, a todo momento, tem vindo conversar aqui na Serra do GAM, tem trabalhado no local, eu pedido, o Corte de Fora vai completar mais um ano de vida. Eu quero dar essa honra, trazendo aí junto com a FEMAB, ao Cães e demais unidades, pedindo o senhor, faça a audiência na região do sul, como ature com todo o movimento comunitário, enalteça o nome desse destino que tanto trabalha, porque o nosso agradecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, juntamente com o nosso presidente do Instituto 2000, atendeu prontamente, então, ao título meu e ao título dessa audiência, uma salva de palmas de beleza, como é que aconteceu nesse momento, o aniversário do esporte. Nosso vereador, Cássio, que tem trabalhado muito, tem nos atendido a todo momento, é um grande parceiro nosso, nosso movimento comunitário, uma missão que tem demorado e crescido dia a dia na política, e hoje é o nosso irmão, nosso parceiro, a saúde para os vereadores que estão aqui conosco, e companheiros de todo o mundo. Eu quero aqui dizer, em nome do Guilho, em nome do Cássio, que representa a casa de vez, e vocês estão sabendo, saíram dos seus compromissos e vêm atender ao movimento comunitário. Muitos vereadores não vieram, cada um com o seu problema, mas aqui nós não falamos a quem está no movimento. Então, a salva de palmas à Câmara Municipal e à Câmara Municipal. Eu quero agradecer o nosso companheiro que sempre volta na luta, a FEMAR está em todo momento, em todo lugar, é o meu parceiro do dia a dia, a séria FEMAR é aqui na URBAN, e eu só quero agradecer ao meu companheiro que agora, com esse grande trabalho que o nosso vice-prefeito está trabalhando, junto com a Câmara Municipal, a sede da Federação, a 141 do ciclo do Estado de Marcos do Rio. Agradeço aqui ao meu companheiro, o meu companheiro Paulo, representando o secretário da SAC, que nos fazem saúde, agradeço aqui ao Cris e também aos valentes. Agradeço também ao nosso companheiro Marcos Baiano, representando também a nossa diretoria, o Valente Araújo Rocha, que é um dos primeiros secretários da URBAN, que começou com o Carlos Vitor, Valente. É um dos primeiros, ele é mais velho do meu principal, mas é um grande parceiro. Agradeço aqui, Luciano, nosso cansado Regional Sul, um parceiro de todas as horas, que trabalhou muito conosco pela acessibilidade, juntamente com o Varei, com o Benjamin, com a Val, com o Reinaldo, com o Valter Arruda, para que o que está acontecendo aqui hoje, sexta e sábado, é para vocês o movimento comunitário. Agradecer aqui a todos os presentes, o secretário Anderson, que está aqui sempre presente, todo momento, atendendo as verificações, um companheiro de todo momento. Um companheiro Charles, que tem a todo lado atendendo ao nosso pedido, acompanhando também pela casa, na verdade, o nosso presidente Chico 2000. Eu acompanhei todos os processos para que isso pudesse acontecer. o senhor Charles, muito obrigado, um abraço ao nosso presidente. E também aqui, Alves, Paulo Cidrede, um grande parceiro do Cuscoó, o do André, e o Diego, uma salva de palmas, para essa parceria tão importante, e aqui, para a Lailêncio, meu grande parceiro, amigo, aprendi a governar, com esse que foi vereador, deputado, secretário de Estado, o que você pensa em estar fazendo. Salve de palmas a Carlos Brito de Lima, o primeiro presidente da União, e hoje eu sou o oitavo presidente dessa entidade, e tenho o orgulho de ter até hoje como amigo. Primeira alteração de capitária, todo o Cicó, eu estava lá, junto com o Carlos Brito, uma pecinha lá no Tijucal, que eu sou o presidente desse, e hoje é o tralho do Tijucal, só tinha uma peça, aí estava eu e o Brito, e o finado, o Juarez do Atalaya, há 94 anos. Há 94 anos a menos, e assim é tudo isso. E lá fizemos uma alteração de capitária, e assim que tinha, tão bonito, é sempre o orgulho de todas as unidades, convidar o senhor para estar conosco. Quero ser, principalmente, mostrar que o aniversário do esporte, o nosso vereador título, com essa audiência tão importante, que está nos trazendo hoje, quero aqui também agradecer essa bela recorração aqui com a minha filha, Stephanie, minha esposa, bem, graças a Deus, um palma. Os companheiros, Val, Raúl, Benjamin, Cláudio Maio, Val, Reinaldo, Edson, sempre está presente nesse trabalho, Luciano, eu só quero agradecer, ninguém faz nada sozinho, tem que ter uma equipe. E hoje, amanhã e sábado, nós temos a participação da Prefeitura do Municipal do Guiabá, ali na Regional Sul à tarde, sábado, o dia inteiro, eu quero agradecer o prefeito Emanuel Guiello, Estopa, a secretária Celina, a secretaria da Mulher, a secretária Ellen, do Ministério Social, a secretária Aluísio, da Limpur, ao secretário Júlio Leite, de Anderson, secretário Juarez, da CEMOB, secretário Liltino, de governo, ao secretário Ricardo Lobo, da SAC, o Luciano, como já falei, o Arleite. Por que vai agradecer hoje? Porque tudo que vocês estão vendo hoje, amanhã e depois, tivemos o apoio, juntamente com o vereador Pinto, e o vereador Más, como vai acontecer. Então, essa estrutura, essa atividade, de tudo que vai acontecer, se não tiver parceiros, amigos, que fiquem igual o Banato da Panela, que está girando. Então, uma salva e palma a todos que contribuem, que eu disse, desde o evento, que vai acontecer aqui, nessa semana. Eu quero aqui aproveitar rapidamente, Reginaldo e Alvaldo, que são secretários do Alcântico, para entregar aqui para a mesa, a camiseta, coxipó, 94 anos, todo mundo vai receber, eu vou entregar simbólico aqui, agradecer aqui, ao presidente André, o Diego, essa é a comemoração, do grande coxipó, É isso para não deixar, e memorizar, o maior distrito, de Cuiabá, o que não tem ações, dentro de Cuiabá, o que mais cresce, como foi falado, no caso dele, o mínimo, é a cidade, a região de Cuiabá, que mais cresce, em construção. Então, muito obrigado, ao banco Ciclete, por esse apoio, juntamente, por todos os parceiros, a minha camisa é exagerada, por essa mão. Pessoal, muito obrigado aqui, a mesa, por receber essa homenagem, depois, todos que estão recebendo, quero aqui o vermelho, que é o nosso planejador, muito obrigado. todos os brasileiros, vão receber aqui, e se der, mais pessoas, pegando, ok? Então, quero que, pedir também, da assessoria, da SART, junto com o Alcã, e o Tremado, entregue os convites, para o evento, o ministro, que está amanhã, em Cuiabá, e, de novo, convida todos, que estejam presentes, depois, nosso ministro, o evento, vai reforçar, é a importância, dessa reunião, como o ministro, pisa em Cuiabá, muito dinheiro, vai estar lá, no banco, da prefeitura, para fazer obra, então, é importante, parceria, com o governo federal, melhoria, para Cuiabá, então, esforço, vale esse evento, que o convite, está se tornando, aqui os minutos, também, o Walter, falou aqui, sobre, o abastecimento da Reurb, continua, assinando, que é importante, a vice-presidente, também, que é o que passar, depois, para a Câmara Municipal, e, com uma noção, que a Secretaria da Mulher, fez, Cuiabá, de 300 anos, e ela achou, por bem, muitas pessoas, não recebeu, e ela vai dar, essa lembrança, Cuiabá, de 300 anos, para todos, que aqui, estão mudadas traves, que não estão, nós vamos pegar o nome, e vamos apresentar, então, hoje, não vamos chamar ninguém, aqui, porque o tempo, não vai dar, mas, a Secretaria, Celi, pediu, para, convidar a todos, que, o desejo dela, é estar aqui, mas, ela perdeu, uma sobrinha, em pouco tempo, hoje, e ela não pode ficar, presente, tá ok? Então, você está com alguma emoção, aí, ou, ali? Então, para, se preparar, e agora, vai terminar de uma parte, que eu quero, pedir, a assessoria, da UB, aqui, a Secretaria, para entregar aqui, a carta do Cuxo de Pó, para os dois vereadores, para o nosso vice-presidente, porque a carta do Cuxo de Pó, são mais de 42, autorizações, ou, indicações de obras, pavimentações, viaturos, CMEI, creche, creia, CCI, é, não tem mais definido, tá? Estamos apresentando, para a Câmara, e para o nosso vice-presidente, Cuxo de Pó, cresce gradativamente, a escola, que estava lá, no Parleolá, já não agulenta mais, atender os seis bairros, que estão nascendo, as outras CMEIs, nem se fala, o Cuxo de Pó, está com mais de 68, bairros, com o único Cuxo de Pó, não precisamos de mais Cuxo de Pó, nós temos só o CREAS, que fica no centro, o Cuxo de Pó, que estava projetado, por Jardim Paulo Célia, vamos trabalhar ele, para que possa acontecer, porque foi uma audiência, do Cuxo de Pó também, que apresentou CREAS, aqui na região do Sul, enfim, sem falar, os viaturos, que está previsto, a pavimentação solta, enfim, é uma informação geral, para mostrar, que o Cuxo de Pó, cresceu, viu, meu amigo, e o vice-prefeito, cresceu, e muitas obras, precisam vir, no final. Obrigada por participar, foi muito importante, tê-los conosco, até a próxima, tchau, tchau.